No dia da sensibilização para o autismo, há duas ou três coisas que gostava de dizer para todos vocês e duas ou três coisas para todos os pais. Em primeiro lugar, para você que possivelmente não sabe muito sobre o autismo, quando se cruzar com uma criança com transtornos do espectro autista, na rua, tenha em conta que se trata de uma dificuldade grande do desenvolvimento e por isso evite pensar que é uma criança mal educada, ou que é uma criança birrenta, ou uma criança mau caráter. Em segundo lugar, tenha em conta que estes pais vão fazer todo o seu melhor para cuidar desta criança. Evite, pois, pensar que são eles os responsáveis pela situação, que são eles os culpados, ou que são eles que não conseguem educar, cuidar ou atender da melhor forma a esta criança, porque certamente isso não é verdade. Em segundo lugar, diria, evite pensar que ele é um coitadinho, evite ter pena dele, porque certamente todos somos corresponsáveis na educação destas crianças. Todos nós, como cidadãos, temos algo que somos chamados a fazer e a assumir como responsabilidade nossa no cuidado destas crianças. Aos pais eu gostava de dizer que sei que muitas vezes se sentem sozinhos, sentem que são os únicos que têm este tipo de desafio e de problema em sua vida, mas que não é assim. Há muitos outros pais que estão a viver situações similares. E há muitos outros pais que vos podem ajudar, que podem convosco pensar, refletir, fazer coisas que podem ajudar significativamente a vida do vosso filho. E há também, certamente, muitos profissionais convosco que podem partilhar a responsabilidade pela educação, pelo desenvolvimento e pelo bem-estar do vosso filho. Então, com a partilha de todas estas responsabilidades e de todas estas tarefas, certamente podemos fazer o dia do autismo um dia também de esperança. Obrigado. Obrigado.